Bem-vindos a mais um vídeo do canal Demais Informática. E hoje eu vou deixar algumas dicas para quem não está conseguindo acessar a internet no seu computador. E não tem ninguém melhor do que alguém que trabalha em provedor de internet resolvendo essas situações. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar em contato com o seu provedor e verificar se não tem nenhuma instabilidade na sua região, antes de você tentar qualquer dica nesse vídeo. E assim eles vão verificar alguns equipamentos que estão na sua casa, para verificar se eles estão funcionando corretamente. E a partir desse ponto, porque o nosso foco maior aqui, é verificar alguns problemas que ocorrem com o computador. Porque tem várias maneiras de chegar a internet até ele. A primeira coisa que você vai fazer é encontrar no teclado uma tecla que tem a bandeira do Windows e vai apertar ela e a letra R ao mesmo tempo. Agora você vai digitar ncpa.cpl Eu vou clicar em ok e ele vai abrir a janela conexões de rede. E aqui você vai verificar se você utiliza internet por cabo, aqui vai aparecer Ethernet em versões mais recentes do Windows ou conexão local. Se não tiver aparecendo, é porque ocorreu uma das duas possibilidades. Ou a placa de rede está queimada, vai aparecer uma sugestão agora nesse vídeo e também vou deixar um link aqui embaixo na descrição de como verificar se a placa de rede está queimada. E uma outra possibilidade é se o seu computador não tiver o driver de rede instalado. Para isso, agora vai aparecer uma outra sugestão de como fazer a instalação dos drivers. Em um computador sem internet, mas claro que você vai precisar de um outro computador para baixar esses drivers. Também vou deixar um link na descrição. E se você utiliza uma conexão de rede sem fio, tem que estar aparecendo aqui alguma coisa semelhante. Wi-Fi, rede Wi-Fi, rede de conexão sem fio. Se não aparecer, mesma coisa, mesma situação. Também você pode verificar por drivers, só que nesse caso específico, no caso do Wi-Fi, pode ser que ele esteja desativado se você utiliza às vezes um notebook. Então, agora tem uma outra sugestão aparecendo nesse vídeo com mais um link aqui na descrição onde eu ensino como estar habilitando o Wi-Fi e verificando os drivers do Wi-Fi no notebook. Bom, vamos supor agora então que está aparecendo aqui para você, tá? Conexão local ou Ethernet. E a segunda informação que você vai verificar é aqui embaixo. Se está aparecendo rede, rede não identificada ou cabo de rede desconectado. Se aparecer rede como está aparecendo no meu, significa que o dispositivo que está conectado ao cabo, seja ele um roteador, molde, ele atribuiu um IP e está se comunicando normalmente com o computador. Se aparecer rede não reconhecida, isso significa que ele não atribui um IP ou não está funcionando corretamente. Caso você utilize um discador para ter conexão de internet, talvez apareça rede não reconhecida, isso pode ser normal. Agora, se você utiliza um roteador, isso não é normal, pode ser problema com a placa de rede, com o cabo ou com o roteador ou às vezes precisa estar configurando um IP fixo. Por exemplo, no provedor que eu trabalho, eles trabalham com rádio e precisa estar configurando um IP fixo para ele funcionar corretamente. Então, nesse caso, a única saída é você entrar em contato com o provedor e pedir essas informações. E se por acaso aparecer cabo de rede desconectado, aí você pode estar reconectando todas as pontas dos cabos, porque acontece muitas vezes de ser apenas um mau contato. Então, você retira e coloca no computador, no molde, no roteador, desliga todos os aparelhos, espera 10 segundos, depois coloca todos na tomada novamente para verificar se nenhum tinha travado, tá? E verifica novamente se ele vai aparecer rede. Você também pode estar reiniciando o driver, quero dizer, a placa de rede. É só você clicar com o botão direito do mouse aqui e clicar em desativar e depois clicar novamente e ativar. Ele vai ficar esse ícone azul, vai ficar bem colorido esses computadores. Significa que está ativo. Olha só, ele já identificou novamente o IP e apareceu a rede. Se você utiliza um notebook, por acaso, ele está conectado no Wi-Fi do roteador, mas você colocou um cabo nele, ele não vai acessar a internet, porque está aparecendo duas conexões de rede. Isso também acontece muitas vezes. Então, é muito simples. Por exemplo, se fosse aqui escrito conexão de rede sem fio, eu ia clicar com o botão direito do mouse e ia clicar em desativar e deixar somente o conexão local ou internet habilitado, tá? E aí já vai voltar automaticamente a internet. Mas como isso aqui não é, né? Eu só fiz uma suposição, então vou estar habilitando novamente. Agora tem um outro caso. Ele apareceu a rede, está tudo funcionando corretamente, o provedor diz que não tem nenhuma instabilidade, mas você não consegue acessar a internet. Aí pode ser um problema de DNS. Como que você faz para resolver? O mais recomendável é você acessar o roteador e estar configurando o DNS ou modem ou no rádio, tá? Mas caso isso seja um pouco complicado, você pode estar fazendo individualmente em cada computador ou celular. Por exemplo, nesse caso aqui, eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui em Ethernet, vou até propriedades, vou encontrar protocolo TCP IP versão 4, que é utilizado ainda, tá? Eu vou clicar aqui em propriedades e eu vou marcar essa opção, usar o seguinte endereço de servidor DNS. Você pode estar configurando o mesmo DNS que eu, tá? Então aqui em servidor DNS preferencial, eu coloquei 8.8.8.8 e DNS alternativo 8.8.4.4, tá? E se for isso, já vai voltar a internet para você. Vou clicar aqui em OK e fechar novamente. Ou você também pode pegar essas informações de DNS com o seu provedor. Em outro caso que também pego frequentemente, a pessoa liga e fala Ah, eu não estou conseguindo acessar a internet. Você vai verificar que ele está utilizando toda a banda. Aí pode ser às vezes um sobrecarregamento da rede, né? Todo mundo está utilizando ali o Wi-Fi, daí você não consegue usar a internet mesmo. Ou pode ser vírus. Eu particularmente já peguei computador com vírus, tá? Ele está utilizando toda a internet do cliente e eu mesmo não consegui acessar nenhuma página da web. Para resolver isso, tá? Aparecendo uma outra sugestão agora, nesse vídeo, onde eu mostro como estou removendo os vírus e propagandas do computador, tá? E você também pode estar utilizando um antivírus para estar verificando se não tem nenhuma ameaça aí no seu computador. E caso não seja vírus, também pode ser caso de arquivos corrompidos. Aí você pode tentar uma reparação do Windows, tá? Você pode formatar um computador, né? Seria o último caso, mas se for realmente caso de arquivo corrompido e a reparação não resolveu, é só formatando e reinstalando o sistema operacional para voltar ao normal. Termino o vídeo por aqui. Essas são as dicas que eu utilizo quando eu pego um computador de um cliente para estar verificando. E se você tem alguma dica ou opinião, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal para receber novas dicas de informática. E agora está aparecendo dois vídeos. Em um deles eu mostro como recuperar fotos excluídas de um cartão SD e no outro como reparar um Windows que não inicia. Fico por aqui e até o próximo vídeo.